Esse Pois é pessoal, hoje é um daqueles dias em que São Pedro parece que acordou indeciso E resolveu mandar a chuva aos pouquinhos Mas a torcida por aqui já está acostumada com esse tipo de clima e veio em massa para o estádio Como aliás costuma fazer independentemente do tempo Daqui a pouco vai ter bola rolando e a galera vai precisar cantar ainda mais alto se a chuva resolver cair de vez Quando a torcida do São Paulo faz a festa no Morumbi lotado A gente vê, sem dúvida nenhuma, um dos maiores espetáculos do futebol brasileiro Ô Mauro, recebemos aqui as escalações, o que você acha deste esquema? Para um 4-4-2 funcionar em qualquer época e desde que foi implementado há mais de 50 anos É fundamental que todos marquem, que todos armem, que todos ataquem Em linha, pode até recuar um pouquinho um cara mais centralizado, avançar um pouquinho outro Como fazia a Inglaterra lá nos anos 60 e 20 É fundamental você ter equilíbrio e principalmente o famoso box to box O jogador de área a área, todo campista Que marque, que arme, que também chegue para finalizar e pise bastante na área adversária Está iniciada a partida Jusceler Ederson Filipe Foi bem no lance, fez o corte Zé Rafael Agora se caprichar nesse contra-ataque vai ficar legal Vem o passe Boa bola, vem a batida Mandou para fora do gol O goleiro foi bem, fechou o ângulo do atacante Agora o atacante Está aí, acionando bastante os laterais Tanto para jogar lá na frente no ataque, como para bloquear o avanço do adversário E de tudo Interessante, talvez seja uma tentativa de acumular as jogadas lá no livre É fato, melhor do que tentar subir para cabecear, para afastar o perigo Melhor não deixar nem cruzar Por isso que a marcação tem que ser forte desde lá A batida Gol Eu quero ouvir o meu amigo Mauro Petti com este incrível Pompetti sobre este gol O que você achou, Mauro? Jogada muito inteligente Que acabou no pé de quem sabe por ele Belo período O que você achou, Mauro? Caminho aberto 1 a 0 Vamos ver como eles vão reagir depois de ter uma... É falta nele Toque pelo alto Montou para baixo Perdeu Gol Corteiro aberto Está saindo um gol atrás do outro Que beleza O goleiro somou a bola O goleirão Se não dá para encaixar Pelo menos, sei lá Joga para estender Agora são dois de um lado e nada do outro Bem, com dois a zero a favor Você pode estar mais tranquilo Pode ficar mais relaxado Valione Tentou o lançamento Tentou achar espaço ali na ponta Fez o simples e afastou o perigo Eles já recuperaram a bola Eles já recuperaram a bola Não vão dar descanso Chegando na marca dos 30 minutos Tentou o passe Será que alguém chega? Tentou achar espaço ali na ponta Saltou e tocou de cabeça Gol Uma sonora goleada aqui no estádio Opa Que beleza Gol atrás do outro Ele teve muita tranquilidade E conseguiu finalizar bem Bom jogador é esse Está marcado, está acercado Consegue achar uma brecha para fazer Vai rolar mais uma vez a bola Placar de 3 a 0 Que categoria no passe Uma bem abatida Ele tira a bola de qualquer maneira Daí A metida de bola A posição é muito boa Chutou Errou Ela foi embora Nesse melê todo O cara tentou desse jeito Foi feliz Botou para correr Olha a batida Ele esperou até o último instante Evitou o impedimento O juiz aponta o centro de campo Termina o primeiro tempo Vai começar outra vez São 45 minutos para mudar o panorama do jogo E uma bela recuperada de bola Juscelet Juscelet Tentou a bola enfiada Bola enfiada Entre a marcação Olha ela lá Olha ela lá Bem-vindo por meio da área Ganhou essa com o corpo Isso aí é falta E o juiz confirma Será que ele vai levar cartão? Não, não O juiz prefere não mostrar o amarelo É, abertou Perdeu o equilíbrio Uma boa chance por ali Está sozinho Sozinho Nenê Jogou na área Foi do jeito que deu Mas mesmo deu Ela vem ali que tocou Edgar Júnior Thiago O time ainda não fez nenhuma alteração Juscelet Está com o adversário marcando forte Bem pertinho É, abertou Alimone Tentou a bola enfiada Vem a batida O goleirão ficou aliviado Porque essa bola saiu Uma aula Uma palestra de contra-golpe Pegou a defesa completamente desarrumada Um pouquinho mais de categoria Na conclusão E era um golaço O técnico sentiu que precisava de gente nova no time Tentou ali por entre os adversários Bruno Pérez Olha só que lindo lance ele fez Jogadaça Colocou a bola Vem o passe Está pintando aí um contra-ataque É só saber organizar Galilone Zé Rafael Está tudo fechado por ali Tem que jogar pelas pontas Tentou encobrir a zaga Apareceu bem na hora Juscelet Tentou a bola longa Tentou achar espaço ali na ponta A tentativa não passa Mas houve um corte por ali Estava bem colocado Impediu o ataque adversário E o time perde a bola no ataque O juiz olhou para o relógio E encerra a partida Perderam na disposição Na tática Na bola Parece que eles já entraram em campo derrotados Que beleza E o resultado é esse aí Que fase O que é esse aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso?